O grupo Top Peças e Serviços oferece em Caicó os melhores serviços em freios, suspensão, reparos em motor, elétrica e ainda troca de óleo com os melhores profissionais. A nossa loja oferece todo cuidado e segurança para os nossos clientes. Top Peças e Serviços tem reboque 24 horas, assistência técnica rápida e eficiente. Disque Peças e Informações nos fones 8499925 0181 ou 3417 1066. Top Peças e Serviços, Avenida Coronel Martiniano, Centro de Caicó. Faça também uma visita a Top Vidros, autorizada Porto Seguro. Informações nos fones 843417 1421 ou 99964 4079.